Pessoas lindas, vamos terminar as últimas páginas da apostila para a gente fechar o conteúdo do terceiro trimestre, tá bom? Então vamos lá, lá na página 14 da apostila, temos um testículo aí, bem pequenininho. Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir, não espere minha mãe mandar um bom sono para você e uma leve despertar, olha que coisa bonitinha, fruticante, né? Então vamos lá, circule com o fim do texto a palavra alegre, aí tem um recanto, né? Você vai colocar aí dentro, ó, vai circular lá no texto e vai escrever, certinho? Bora lá, aí tem a sua mão aqui para você escrever, né? Você traça aí o grá, grá e dentro algum, por cinco minutos e mais, tá? Você vai fazer bonitinho, tá bom? E aqui embaixo tem, circule nas palavras símbolas com G, L, são só as palavras cachalho, tá? Aqui em cima está mostrando a cachalho, então vamos lá, as palavras, Essa aqui é o número um, vamos lá, o número dois, tá? Gramado Igreja Grécia Grêmio 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 Gr Seattle 59 Grêmio Inscuto Usa Próximo Grêmio 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 Like Grêmio ало Vamos lá para o outro lado Leia as palavras E liga o nome aos desenhos Depois, complete as expressões Aí tem os desenhos aí, tá? Vamos lá se colocamos os três, tá bom? A tia vai completar Só umas palavras que estão faltando, tá bom? Então vamos lá Igreja Gravata A completão aí Gravi Cigre Grugi Gruta Graviola E avião Adoro o avião Aí tem os desenhos aí do lado, né? Aqui sim tem a gravata Tem o tigre Tem a fruta E o desenho aí do agrião, né? E aqui tem uma igreja Tem uma grade Tem a graviola E o grude, né? A gente vai ligar agora, tá bom? Então vamos lá A torre a gente liga na igreja A gravata O tigre aqui O grude O grude Você vai ligar aqui embaixo Que aqui é o próximo final do correio Que você coloca na capa, né? A gruta Aqui A graviola aqui atrás E o avião Com esse outro Um Passa aí Tem bonitinho, tá? Aí aqui embaixo Liga as palavras Que se relacionam Tá bom? Então vamos lá Gravata Grampo Graxa Grinalda Grampo Grapeador Igreja Aí aqui do lado de frente Cabelo Oficina Terro Grampo Oração E noiva Vou fazer a outra Tá? Aqui tem Grávida Vinagre Granulado Grosso Alegria Agressão Então vamos ver as outras palavras, né? Churrasco Delícia, né? Chocolate Também Ah, que vontade Beber Não vou ver se estou contando não Fesca Fesca Briga Briga Pernet E livro Vamos fazer a relação aqui? Ó A gravata No pé O grampo O que que eu vou ter aqui? Aqui do lado é grampo É grampo É grampo Pé a grampo A graça A graça Não se ensina Esse grampo Tem um cabelo, né? Aquele que põe Tem um cabelo A igreja A oração A grinalda A noiva Aqui Aqui Grávida O bebê Vinagre Água Vinagre No espaço Granulado Chocolate Alegria Festa Grosso Livro E a briga E a agressão, né? Nem como briga Coisa triste, né? Então vamos lá Escreve sem várias palavras em sílabas Então já está escrito A gente só vai fazer É separar Três Quatro Aqui, né? Aqui o cinco Então vamos lá Um, dois, três, quatro Agora eu tenho três Três Chegando de chuva Essa aqui tem três E aqui eu tenho Um, três, quatro Duas Fica aqui embaixo Três, quatro, 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 quatro Três, quatro, três, quatro, quatro, três, quatro, quatro Um. Fico bem. Três. Assim, não é? Então, vamos lá. A primeira aqui, gravada. Gra-va-ta. Escreve aqui em baixo. Gravada. A segunda, grande. Grande. Vamos lá, né? Grande. A outra aqui. Vinagre. Vinagre. Grampo. Grampo. Aqui em baixo, já está grande. Gra-lu-la-do. Grande do lado. Aqui. Gra-vi-o-la. É bem, né? Adoro graviola. Tigre. 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 E a... Leão. É? Então, vamos lá. Vamos para a página 15. A página 15. Nós temos um textinho também, hein? Trava a linguagem de Deus. É a hora agora. Jesus. Pedro tem o peito preto. O peito de Pedro é preto. Quem disse que o peito de Pedro não é preto? Tem o peito mais preto do que o peito de Pedro. Jesus. Isso é a quarta slide, né? Circule no trabalho línguas as palavras que têm as sílabas com PR. Então, você vai circular aí, ó. Número 1 aqui. Preto, né? Mas você vai circular todas elas, tá? Só uma não. Aí, mais em baixo, copie as palavras que você circulou. Tá? Porque aí ele vai dar muito de vocês. Pra preto e pra outro... Você vai escrever também, tá? Aí tem um pezinho aí, que é o pezinho de Pedro, né? Bem bonitinho o pezinho de Pedro. Tem umas palavras aí dentro, né? Você vai copiar essas palavrinhas aí. Vou escrever aqui pra vocês, tá? Prata. Prego. Pronto. E primavera. Tá? As regulhas da gente, bom? Aqui na número... Número... Feito. Como é que eu faço? Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Número 2. Ó lá, ó. Complete as palavras com PR. E PRO. Então, vamos lá. Eu vou botar somente as sílabas, viu? Fica PREGO. Prova. 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 Prova, que vocês vão fazer semana que vem. Primo. Princesa. Prateleira. A outra aqui, olha lá. Presunto, comprido, presente, profeta e prataria. Vamos para a outra coluna, são três colunazinhas aqui. Presunto, praça, primavera, prudente e prataria, já tem ali atrás, não precisa repetir, tá bom? Então vamos lá, três, questãozinha três. Complete as próximas palavras abaixo, eu vou botar só as palavras, tá? Preto, prêmio, prato, prova e professor. Então, tomei um prato, completa aí, um prato de sopa. João ganhou um prêmio. Um prêmio de matemática, né? Hoje fiz uma prova, né? Pode ir lá na prova. O contrário de branco é preto. Gostou? Gosto do meu? Professor. Certinho? Então, completa aí, tá bom? Aqui, na número quatro, diga as palavras que se relacionam. Então, vamos lá. Tem prego, prova, primavera. Primavera. Vou prender primeiro, né? Primavera. 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 Aqui na frente, nós fizemos. Flores. Medalha. Escova. Madeira. Fazer a outra coluna aqui embaixo, tá? Depois a gente volta e liga. Aqui na outra coluna, é presunto. Presidente. Praça. E preso. Vamos dizer aqui, produtos. Árvores. País. E porco. Então, vamos lá. Vamos relacionar. O prémio vai na madeira. Prova da escola. O prémio é medalha. E a primavera é flor. O prémio vai lá. Torquinho. Presidente. País. A praça. Árvores. E o fresco. E os produtos, tá? Vamos ver se dá pra gente fazer essa roupa também. Se eu consigo fazer aqui. A número 5, né? Separe as palavras em símbolos e copina novamente. Igual aqui, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Dá pra fazer tudo aqui. Se não der, a gente passa pra lá. Tá bom? Essa aqui é bem compridinha. Preguiça. Não precisa ser tão pequeno, né? Pé-meado. Pé-meado tem 4. 1, 2, 3. Pé-meado. Pé-meado. Preto. Provação. 3 e 3 vamos lá, vamos começar aqui prato prato é esse mesmo embaixo prato a outra pro fe sou lembra que vai ser importante escrever aqui embaixo professor a outra preguiça pre vi sa escreve aqui, preguiça previado vamos lá pre mi a do escreve lá embaixo preguiça preguiça pedreira 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 preto aí escreve aqui embaixo preguiça preto promessa ó lembra que tem dois S não pode ficar juntos só nove escreve lá promessa e por último emprego aí você escreve lá embaixo emprego agora agora vai apagar para fazer a próxima página tá apagar tudinho viu a gente passear a página dezesseis né para acabar com essa costila né e aproveitando e fazendo mais uma revisãozinha de português né que vai cair umas questões assim viu certinho para vocês não se perderem tá aproveita mais uma olhadinha aí do que foi feito antes né para não ficar perdido tá bom vou parar tudo tá vamos lá para a gente terminar isso aí certo então vamos lá página dezesseis olha lá tem mais um testinho aqui o trem na lua o trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará rebola a bola você disse que dá que dá você disse que dá na bola na bola você não dá tem esse testinho aí circule no texto a palavra trem você vai ter que circular aí tá copia aí nesse retângulozinho do lado e copia bem aqui tá a família tá bom aqui embaixo tem um trenzinho ó circule nas palavras assim você tem as letras de F aí nós temos muitas palavras aqui ó trago e trago já é trago traque tranca trajeto trela estrela estrelado trela trepa três retruca truta truque truco trufa você vai circular só essa você tem que ir nele tá bem pertinho aqui só as caixas altas tá bom as outras a gente só vai ler tá bom truco trocado truque trovão quatro truco trigo tritura trigo 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 tribuna trigo não se esqueça são essas aqui você vai circular aí tá bom ó retruca você vai circular aí retruca truta truque truque truco e trufa tá bom só precisa essas aí que são caixadas tá bom as outras só pra ler lá em cima tá no meio doido liga os nomes aos presentes correspondentes aí eu vou escrever aqui os nomes tá trilho trança trem trinco travesseiro estrada truque trabalho trabalho retrat trova entrada entrada e três tô bem baixinho aqui aí tem um desenho aqui ó aqui tem um trem tem um trinco aqui tem um retrato e tem uma prança aqui do lado tem um travesseiro uma estrada o número três né e um trigo aqui então vamos ligar aí vamos lá o trem aqui tá a trança aqui embaixo o trigo aqui o retrato aqui são todos dez que tem não tá aqui em cima o travesseiro a estrada a estrada o número três que tá lá no finalzinho e o trigo que é o primeiro aqui tá bom assim bem legal vamos lá vamos lá aí o outro número dois aqui número três para lá circule as palavras parecidas com a palavra trinco então as palavras parecidas é trão trínco e tronco elas são muito parecidas tá vendo? só troca a palcauzinha aqui certinho vamos lá para o número quatro liga as palavras que se relacionam de novo né então vamos lá tronco tripa tribo e trinco tribo trinco aqui de ladinho índio porta árvore linguiça hum aqui mais embaixo vamos fazer outro né trança traco treino trigo aqui nas leis tem trigo parinha rapunzel rapunzel é pano então vamos lá aqui o tronco da árvore a trigo faz a linguiça o trigo na pó e a trigo índio né a trança aqui lá da historinha da rapunzel o trapo de pano o treino trigo e o trigo é farinha né bora lá embaixo escolha três palavras dessa folha eu vou ouvir sendo a frase sobre ela você vai escolher essa respostinha que é pessoal tá ela é a número cinco é a resposta pessoal tá bom faz aí a que você quiser tá bom então vamos lá para a fara chinana dezessete pra gente acabar aí né nossa curtida tá bom mais um testigo aí né bora lá caixa mágica de surpresa um livro é uma beleza é caixa mágica é só de surpresa um livro parece muito mas dele a gente descobre tudo isso é verdade né um livro tem asas longas e leves e de repente leva a gente longos longos né aí vai lá leio colocar a poesia e compito no texto a palavra livre vai lá olha vai escrever aqui embaixo também nas contas aí circule nas palavras as sílabas ver é caixa alta tá então vamos lá então esse aqui é a questão de vou botar como número 1 tá pra esse livrinho aberto aí olha a palavra livraria tá bom livraria o que mais você tem mais algum aqui e livro tá bem no mesinho assim tá bom bora lá número 2 lá em cima complete as traves com as palavras as fichas as palavras são lavrador lavrador e livrei então vamos lá eu vou colocar só a palavra tá bom então vamos lá o lavrador lavra a terra então é lavrador aquilo que arra a terra tá bom Pedro é lavador de carros então ele lava os carros tá certinho aqui embaixo tem luva livro livrei ó Cristina ganhou o livro então livrei bom então livro livrei completa aí tá certinho complete as palavras com o bravo é vi e fró essa aqui é a número 3 né vou colocar também só assim tá fica livro livrinho livreiro aqui na frente pra outra livrou livraria vrá né lavrador também vrá vamos vamos para a outra coluna livre e palavra né certo adicente a letra r as palavras se for de outras palavras depois separa as sílabas então vamos lá né aqui tem escrito lava né já tem a palavra lá isso aqui é a número 4 nós temos a palavrinha lá dentro ó lava e a gente vai acrescentar aqui na frente né depois nós vamos separar certo então vamos lá acrescentando aqui depois do B ficando lava pra né então separar lá branco a outra lavador esse é o que lava né o carro aí você vai completar vai colocar o Rzinho aí né e vai virar lavrador é o homem que lava a terra que abra né fica lavrador né certinho e para terminar nós vamos aqui para a nossa opçãozinha assim ou liga as palavras que se relacionam você vê as palavras aqui tá livro labrador livre palavra e livraria agora nós vamos para a outra coluna né terra eita aluno pássaro pássaro livros letras então vamos lá ai ai bom o lavrador lava a terra livre é o pássaro a palavra são as letras o livro do aluno e livraria dos livros certinho então aqui embaixo tem um adivinho aqui ó adivinho quem é surdo do mundo mas quanto tudo quem é surdo do que quanto tudo será ele eu não sei será que você sabe sabe sim né é o livro né então a gente acaba aqui tá nossa coxilinha de número 3 acaba aqui que serviu de revisão para vocês tá beijinhos e até mais